No ar, no seu lar, em todo lugar, é o show da manhã, também no Facebook, neste momento, alô galera do Facebook, aquele abraço, estamos em live, eu tenho a grata alegria, a grata satisfação de receber aqui a executiva, por enquanto provisória, do PL em Canguçu, meus amigos Emílio Norenberg e Roger Rosa. O Emílio Norenberg é o presidente do PL aqui em Canguçu, tudo bem Emílio, seja bem-vindo à Rádio Cultura, bom dia. Bom dia Marcelo, bom dia ouvintes, bom dia pessoal da live, bom dia Fonsequinha, bom dia Roger, peço licença para entrar na casa dos senhores e das senhoras, queria apresentar um pouquinho do nosso projeto, falar quem a gente é. Meu nome é Emílio Norenberg, não sei se eu tenho algum conhecimento pelo pessoal aí, mas eu sou, falar um pouco da minha família, meu pai é secretário hoje, atua na prefeitura como secretário de desenvolvimento e urbanismo, também na outra pasta da agricultura. Sou sobrinho também do ex-vereador Niro Norenberg, como também o meu tio Nevin Norenberg, então sempre tive essa veia da política Marcelo, sempre tive intrínseco nisso, vamos para a política, vamos. E como a gente nasce no berço, tem gente que gosta, tem gente que não gosta e eu fui que comecei a me apaixonar pela política, mas pela verdadeira política de fazer, tentar levar boas condições para o pessoal. Então, hoje a gente vê várias pessoas falando, ah, por que não faz isso, porque aquele, aquele outro, apontando o dedo às vezes, e eu digo, tche, que legal se todo mundo pegasse e fosse, botasse a cara a tapa para pegar e dizer, olha, vamos tentar mudar isso aqui, ah, está ruim, está ruim, então vamos para lá, vamos tentar fazer acontecer. Claro, às vezes não consegue, às vezes não tem vergonha, às vezes não querem também, tem outras atividades, mas a gente está aí buscando sempre o melhor para a Canguçu. Show de bola, Emílio Norenberg, presidente do PL, meu amigo Roger Rosa, vice-presidente do PL aqui em Canguçu, seja bem-vindo à Rádio Cultura, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, Fonseca, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura, é uma satisfação estar aqui nesse teu programa de grande audiência, quero te desejar muito sucesso nesse retorno à Rádio Cultura, eu acho que a Rádio Cultura aqui é uma grande emissora dentro do nosso município, além de ganhar um grande profissional, um grande comunicador conhecido no nosso estado, quem ganha também é a comunidade canguçuense em ter esse profissional atrás do microfone da Rádio Cultura. Nós vemos aqui hoje eu e o Emílio representando a executiva provisória do PL para conversar contigo, conversar com a comunidade canguçuense e trazer aí informações e deixar o nome do PL à disposição para toda a comunidade. E atenção, hein? Daqui a pouco o Emílio ou o Roger, um dos dois vai revelar, tem vereador, tem vereador legislativo que já assinou filiação com o PL, inclusive esse vereador estará aqui no show da manhã semana que vem. Tem vereador já, é oficial, aí não é bastidores. O PL já tem vereador em canguçu, hein? Daqui a pouco. Antes eu quero saber, Emílio, como é que surgiu essa ideia, podemos dizer assim, de trazer o PL para canguçu, o PL que hoje é ligado, é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem uma grande representatividade política no Brasil. Como é que surgiu essas tratativas? Como chegaram ao denominador comum do surgimento? O PL já existiu em canguçu lá no início dos anos 2000, eu lembro, depois acabou saindo de cena, agora volta ao cenário político de canguçu. Como é que surgiu essa iniciativa de trazer o PL novamente para canguçu? Marcelo, a gente tinha uma executiva do PTB aqui em canguçu, e aí tinha o nosso apoio do nosso deputado Marcelo Moraes e Kelly Moraes. Dadas as circunstâncias da política, houve um afastamento do PTB, que eles estavam e migraram para o PL e o partido do Bolsonaro. E aí a gente pensou, por que não? Porque era um partido que estava em evidência, era um partido que, vamos dizer, se um chegou a um certo ponto da política, que outro era um lado, outro era o outro. E a gente disse, por que não vai ter esse partido em canguçu? Então eu, juntamente do Roger, a gente pegou e disse, então vamos trazer o PL para cá com o apoio dos nossos deputados, que foram eleitos aqui em canguçu, até mostra uma força do PL, para te ver, Marcelo. O deputado Marcelo Moraes teve 1.364 votos no último pleito em canguçu, sendo o sexto mais votado. E a deputada Kelly Moraes teve 699 votos aqui na nossa cidade, sendo a quinta deputada estadual mais votada. Então a gente acha que essa importância é para a gente aumentar, crescer o nosso trabalho, convidando aí daqui a pouco alguém que esteja da dúvida, querendo fazer parte também, não só para se concorrer, não para se concorrer a algum cargo, mas aí daqui a pouco se identifica com a ideologia, se identifica com a causa, é de direita, então a gente deixa aberto o convite para nos procurarem, tanto eu quanto o Roger. Roger, a gente conversava aqui fora do ar e tu me relatava os nomes que compõem essa executiva provisória. Aliás, o PL já tem mais de 300 cidades do Rio Grande do Sul, já tem pelo menos uma executiva, ou oficializada ou ela é provisória. E a gente comentava fora do ar e tu me relatava nomes jovens, O PL em Cangustu tem muitos jovens nessa executiva provisória, né? Sim, Marcelo. Hoje o PL é um partido que está em crescimento. São mais de 330 municípios que já têm ou provisória ou diretório. Então o PL está fazendo um trabalho muito forte. São hoje em torno de 200 vereadores que estão vindo para o PL, em torno de 23 prefeitos e 32 vice-prefeitos. Então o PL está num caminho de crescimento, até mesmo por ter tido o presidente Jair Messias Bolsonaro ser do PL e ter feito todo esse trabalho de ajudar no crescimento do PL. Então a nossa executiva hoje é uma executiva jovem, podemos dizer, eu que sou um pouquinho mais velho, mas nós temos aí várias pessoas que estão nos procurando, né? Deixamos em aberto, o PL não fecha a porta para ninguém, tá? Nós estamos nesse período de janela, né? Só um parêntese, a janela vai até abril, né? Isso. Em início de abril, né? Isso. A janela, para quem já está afiliado, que já tem algum cargo, né? Tanto no Poder Legislativo como no Poder Executivo, tem esse período para poder fazer a troca de partido, né? Então nós já fomos procurados por pessoas que não são ligadas à política, como também pessoas que são ligadas e querem fazer parte do PL, né? Simpatizam com a sigla do PL, tem uma admiração pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nós estamos abrindo as portas do PL, viemos aqui convidar a comunidade cancuciense que quiser, quem quiser se filiar com nós, mesmo não almejando ser candidato, mas quiser fazer parte, quiser ajudar na estrutura do partido, de compor, daqui a pouco também, deixar o seu nome à disposição, tanto para uma pré-candidatura a vereador, ou até mesmo ao Poder Executivo, pode nos procurar. Depois nós vamos deixar aqui os nossos contatos, para poder, quem quiser fazer parte do PL, nós estamos inteira à disposição para conversar. Eu tenho aqui duas perguntas interessantes, né? Eu quero saber quem é o vereador, né? Eu já sei, mas para vocês divulgarem quem é o vereador que já assinou filiação com o PL, e eu tenho uma pergunta de bastidores. Eu não sei quem é que vai responder o quê, não sei se o Roger ou o Emílio, é uma pergunta para cada um. Tu responde qual, a do novo integrante ou dos bastidores, Roger? Olha, Marcelo, eu deixo por ti, pode fazer. Tu não é preparado? Nós estamos preparados, pode perguntar. Então eu começo contigo, Emílio. Quem é o vereador, eu já sei, mas quem é o vereador que hoje é integrante do PL, já assinou filiação com o PL aqui em Canguçu? Então, amigo ouvinte, amigo ouvinte, o nosso vereador que veio para o nosso partido é o vereador Marcelo Maron. Ele compôs, agora faz parte do nosso grupo e deixou o antigo partido PTB, né? Que agora não existe mais, que é uma função entre PRD e Patriotas. E então o Marcelo Maron agora faz parte dos nossos pré-candidatos a vereadores em Canguçu, Marcelo. Tem outros nomes já também, já definidos como pré-candidatos, né? Temos outros nomes, Marcelo, mas ainda vamos deixar ainda quieto até dia 5, porque muita coisa pode mudar, entendeu-se? Mas o Marcelo Maron está certo. O Marcelo Maron está certo. Já temos algum certo? Podemos falar para o pessoal? Sim, sim. Hoje, Marcelo, além do vereador Marcelo Maron, que também já anunciou sua pré-candidatura pelo PL, nós temos já com ficha assinada e já faz parte hoje do grupo do PL, a suplente de vereadora Lisiane e o suplente de vereador Paulo Pérez, que são pessoas que são ligadas à política de Canguçu. Então, são nomes que estarão concorrendo tanto ao Poder Legislativo ou, daqui a pouco, ao Poder Executivo. Então, nós só vamos ter essa definição a partir do dia 5 de abril. E aqui já quero te deixar, te pedir já para que, se a gente puder retornar aqui, até para poder já ter uma nominata do PL fechada com pré-candidatos a partir dessa data. Como eu disse anteriormente, tem muitas pessoas que estão nos procurando, que estão conversando, que têm a intenção de vir para o PL, e pode estar surgindo novas candidaturas. Mas isso nós só vamos ter essa definição a partir do dia 5 de abril, porque é o prazo aí que fecha a janela e já teve vereadores de outros partidos que nos procuraram. Mas o PL não descarta de ter candidatura tanto ao Poder Executivo, como também, daqui a pouco, alguma coligação com algum partido municipal. Tá certo. Deixa eu dividir então essa pergunta de bastidores. Emílio, nomes, por exemplo, como o do vereador Emerson Machado, que era do PTB, o PTB hoje não é, não existe mais a sigla PTB, é PRD, que é uma fusão do PTB com Patriotas, inclusive o Nilson Norenberg, que é o presidente do PRD. Então o Emerson Machado, ele é PRD hoje. E também o nome do vereador Chico Vilela, dos progressistas, são alguns nomes que surgem nos bastidores, que daqui a pouco podem integrar o PL. Sim. No caso do vereador Emerson, hoje ele se encontra no PRD. Ele é vereador do PRD. Já teve conversas, mas nada que diga oficial, que diga, hoje ele é do PL. Não. A gente está indo em conversas, mas não tem nada definitivo. No mesmo caso do vereador Chico Vilela, já conversamos com ele, e não tivemos também nada oficial, assim, para dizer, o vereador Chico é do PL. Ele é simpatizante da causa, ele é de direito, mas ainda não há nada oficial, assim, para a gente falar para os amigos ouvintes. Não tem nada que diga que ele é do PL. Mas há, sim, o contato. Quando vê, pode ser que aconteça, como pode ser que também não aconteça. outros nomes, por exemplo, vereador Pipa, é do MDB, nome forte dentro do MDB, vereador Luciano Bertinetti, nome forte do MDB, inclusive pré-candidato pelo MDB, mas surgem nos bastidores, daqui a pouco, também essas possibilidades. São conversas de bastidores, ou daqui a pouco tem essa possibilidade, Roger? Olha, Marcelo, nós não vamos negar que já tivemos conversas com vários vereadores, né, aqui do município. Pode acontecer, hoje, oficial, nós não temos nada, tá? Mas pode acontecer, daqui a pouco, de um nome, né, conhecido dentro da comunidade canguçuense, de estar fazendo parte do PL, e daqui a pouco, estar concorrendo a uma majoritária. Pode acontecer, mas hoje, nós não temos nada oficial. Essa seria a intenção do PL, daqui a pouco, um nome forte para concorrer a prefeito, um nome forte de um outro partido, né? A gente citou o Pipa aqui, porque é uma informação de bastidores, ela não é oficial, hoje o Pipa é do MDB, inclusive é cotado para ser, inclusive, candidato a vice-prefeito pelo MDB, é um nome forte. Eu só trouxe como exemplo, porque surge, você sabe que surge em muitos comentários, e aqui a gente gosta até de esclarecer ao ouvinte, mas, independente se for o Pipa, outro nome, um dos objetivos do PL é esse, buscar um nome forte para daqui a pouco concorrer a majoritária, ter um candidato a prefeito? Olha, Marcelo, com certeza, o PL tem a intenção de concorrer à majoritária, e ter um nome que seja forte dentro da comunidade concluciense. Quem vai decidir isso é a comunidade, né? Então, daqui a pouco nós vamos ter um candidato a majoritária, ou daqui a pouco nós vamos estar compondo uma majoritária. Como eu disse, nós estamos abertos a conversações. Vamos conversar, vamos sentar, vamos dialogar, vamos ver qual é a intenção dos partidos de Canguçu, e isso pode vir a acontecer. Tá certo. Emílio, o PL não tendo uma candidatura majoritária, ou a prefeito, ou a vice, daqui a pouco, qual a tendência de apoio? Hoje seria uma tendência mais próxima ao MDB, ou ainda não tem essa definição? De um futuro apoio, caso não tenha uma candidatura própria. Sim, sim, Marcelo. Hoje, nos bastidores, a gente está mais inclinado ao MDB, realmente. Mas a gente não fecha portas para nenhum partido. A gente, como tu mesmo disse, a gente não tem ainda uma candidatura para majoritária, mas daqui a pouco pode acontecer também, e daqui a pouco se coligar com outro partido para compor, que nem corroborando o que o Roger disse. Mas hoje, não deixamos as portas abertas para todos os partidos, excepcionalmente o PT, que as ideologias não se coligam, mas para o PT, o MDB, a gente está aberto para qualquer partido. Não tem nada fechado. Roger, quer deixar o espaço aberto aí, o teu número, o contato teu e do PL, para quem quiser saber mais informações, conversar com vocês, daqui a pouco, ingressar aí na sigla partidária? Primeiro, eu queria te agradecer o espaço, né, Marcelo, da gente estar aqui, deixando essas informações em relação ao PL, as pessoas nos procuram, eu quero deixar aqui o meu número, quem quiser entrar em contato com nós, para estar fazendo parte do PL, é 984-857019, pode tanto entrar em contato comigo, como com o Emílio, ele vai deixar depois aqui o número de telefone dele, e dizer que a comunidade canguçuense, que hoje o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro está ativo em Canguçu, estamos fazendo um trabalho forte, já temos nomes conhecidos dentro da comunidade, com trabalho prestado dentro da comunidade, para concorrer, são pré-candidatos, podendo ser ao Poder Legislativo, como ao Poder Executivo, temos nomes novos de pessoas, que já prestam um trabalho dentro da comunidade, que nós vamos vir aqui em outra oportunidade, se se proporcionar, para estar trazendo esses nomes também, e vamos seguir fazendo esse trabalho, quem quiser se filiar, tanto o jovem, quanto as mulheres, eu acho que as mulheres têm, a oportunidade é agora, de ocupar mais espaços, nós temos, estamos montando também o PL Mulher, através da suplente vereadora Lisiane, que será a presidente do PL Mulher, vai ser feito um trabalho nesse sentido, o PL Jovem também, então nós estamos estruturando o partido, temos o apoio do deputado federal Marcelo Moraes, o deputado que é ativo no município, com mais de 3 milhões investido em Canguçu, também da deputada Kelly Moraes, deputada estadual, ambos que têm uma ligação muito forte com o presidente Jair Bolsonaro, nós estamos trabalhando para, a partir do dia 5 de abril, poder estar organizando um evento, trazendo os deputados, reunindo a comunidade canguzuense, para demonstrar a força, tanto do PL, quanto a força da direita, dentro do nosso município, que o Emílio já salientou muito bem, na questão da votação, do nosso presidente Jair Bolsonaro, então, a hora, o momento, de filiação, é agora, até o dia 5 de abril, porque quem pretende, concorrer a algum cargo público, tem até essa data, porque, são seis meses antes, da eleição, que tem que estar filiado, a uma sigla partidária, então, você que acha assim, olha, não está certo o que está acontecendo, tem que mudar, coisas novas, tem que acontecer em Canguçu, vamos colocar o nome à disposição, vamos concorrer, ou a pré-candidato a vereador, ou pré-candidato a prefeito, o nosso partido, não fecha as portas para ninguém, está aberto, a conversar, agregar, e fazer um trabalho melhor para Canguçu. Obrigado, Marcelo, e um abraço a todos os ouvintes. Obrigado, viu, Roger, muito obrigado pela tua participação, esse microfone fica sempre à inteira disposição do amigo, uma satisfação sempre conversar com o amigo, da mesma forma, ao amigo Emílio Norenberg, muito obrigado, e a Rádio Cultura se coloca à disposição, eu sempre digo, aqui é uma rádio de todos os partidos, então, sempre à disposição, quando o PL precisar, quando você precisar, o microfone estará sempre aberto, obrigado. Feito, Marcelo, então, eu vou deixar meu número aí para o pessoal, caso queiram entrar em contato, desculpa, 984-37-0831, repetindo, 984-37-0831, então, deixar o agradecimento a toda a equipe da Rádio Cultura, em especial ao Marcelo, pelo convite, falar, corroborando o que o Roger disse, já diria o Martin Luther King, o que me preocupa, não é o silêncio, não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, então, é isso aí, o PL está de portas abertas para qualquer, qualquer pessoa que esteja um intuito positivo, na área da política, que se identifique com a ideologia do partido, então, a gente fica aí de portas abertas, e na próxima nós retornamos e falamos todos os nossos pré-candidatos. Muito obrigado, Marcelo. Tá certo, os jovens, Emílio Norenberg e Roger Rosa, é a executiva do PL, conversando conosco aqui no Show da Manhã, e agora vai para o intervalo comercial. 10 horas e 33 minutos.